Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, começando e tocando num ponto nevrálgico, porque eu sei que muita gente que vai assistir a esta pauta, uns vão ficar contentes, os outros vão ficar muito aborrecidos de tomarem consciência de certas coisas, mas não adianta. A verdade tem que ser dita e temos que denunciar aquilo que está escondido. E você não sabe o que está escondido atrás de um pacotinho de macarrão instantâneo. Você que acompanha o Mais Saúde já deve ter me assistido há uns seis anos atrás, alguma coisa assim, fazendo uma pauta semelhante. Mas hoje eu quis trazer uma pessoa muito especial, muito especial em todos os sentidos. É um grande amigo, é um nutricionista maravilhoso e que não tem medo de falar a verdade. O compromisso dele é com a verdade. Vocês já sabem quem é o meu convidado. Professor Murilo Pereira, meu querido. Ai, adoro quando o Murilo está aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Pois é, Murilo. Aí a sugestão foi assim, que tal a gente começar a falar de produtos alimentícios que não deveriam estar nem no carrinho de supermercado, muito menos na nossa dispensa e que deveríamos evitar? Então, nós resolvemos conversar sobre isso e baseado nesta abordagem, acho que o mais interessante foi falar de algo que parece ser inofensivo, que é o fato do macarrão instantâneo estar na monotonia alimentar. E às vezes a gente recebe mães e familiares que dizem, ah, mas o meu netinho, o meu filho só come isso e come isso de manhã, à tarde e à noite. Se deixar, ele come três por dia. E a gente está falando de algo que pode não ser tão bom assim, até pelo fato de nós termos alimentos muito mais completos em vitaminas e minerais do que esse e aqui nós temos uma base muito enriquecida em carboidrato e lipídio, empobrecida em vitaminas e minerais. Acho que esse é o grande fator a ser considerado aqui, não é dizer que é o pior alimento do mundo, até porque não seria, mas o fato de ser um industrializado e de estar mascarado uma certa concentração de lipídio e açúcar, isso faz com que nós tenhamos um alimento não tão adequado assim. Exato. E que o ideal, que quando for consumido, que seja de forma esporádica, e se não for consumido de forma esporádica, se tiver uma alimentação basicamente nesse alimento, que nós tenhamos hoje esse programa para que nós possamos conscientizar as pessoas do quanto ele pode enriquecer em energia e em açúcar a dieta desta criança. Pois é. E, Murilo, uma coisa que eu sempre falo no consultório, a importância que nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. Fim de semana também, viu? E nós precisamos, até que eu saiba, o Murilo que está sempre lendo artigo científico, por favor, se esse número não estiver, assim, up to date, né, correto, me atualize, nós precisamos de, no mínimo, 44 diferentes nutrientes para construir essas 50 milhões de células, gente. Então, eu digo assim, ah, mas e se eu pular uma refeição? Eu falo, ah, você está pular uma refeição, você está deixando de nutrir o seu organismo, que continua trocando 50 milhões de células todos os dias, né? E é importantíssimo justamente colocar aqui, ah, mas tal alimento, eu não posso, é que quando você come esse alimento, que não é alimento, é um produto alimentício, você está deixando de ingerir 43 dos nutrientes necessários para você estar ingerindo um só. Eu acho que um dado bem legal, Gisela, de colocar aqui para todos que estão nos assistindo, é que uma revisão de 2015 no Brasil, em que eles resolveram pegar dados epidemiológicos da alimentação brasileira, e eles viram que aqueles indivíduos que comem alimentos industrializados, mas principalmente os ultraprocessados, eles acabam tendo um déficit de zinco, selênio, magnésio, vitamina C, vitamina A, vitamina D e B12. E se nós estivermos falando de falta de B12, como você falou nessa recuperação celular, quando falta B12, falta zinco, falta selênio, nós temos uma dificuldade do reparo celular. E o dano pode ser muito maior do que esse, porque quando faltam essas vitaminas, em específico a B12, a vitamina D, a vitamina A, nós vamos ter déficits que, por sua vez, podem até ser mesmo cognitivos, porque diminui a taxa de reparo do próprio sistema nervoso central, que é chamado de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é dependente de vitamina B12. E quando a gente passa a comer um único alimento que é muito pobre, em vitaminas e minerais, e em específico não tem nada de B12, acaba que a criança fica com esse déficit, e o problema pode não vir agora, mas mais tarde na vida a conta pode ser muito cara. E tem um detalhe, você sabe que quando eu fiz com o Roque uma atualização em geriatria e foi lá no HC, você sabe que o pessoal é todo assim, né? Bem dentro de um roteiro que a única vitamina que eles disseram que tinha comprovação científica para demência era a falta de B12. Aí você pensa, o que idoso come? É, então... Ah, porque eu não mastigo, porque lanchinho... E aí, isso aqui fica parecendo uma refeição, mas não é. É, então, é importante dizer que a praticidade não é saúde. Exato. Então, praticidade não é saúde. Em um único alimento, nós temos aqui o equivalente a um quantitativo de açúcar que, por sua vez, sozinho, já ultrapassa aquilo que nós consideramos de saudável. Então, se nós vamos pensar em monossacarídeos, que é a quantidade que um alimento desse pode fornecer, nós estamos falando de uma quantidade que, em um total de 300 gramas de carboidrato que você pode ingerir no dia, a ideia é que ele seja essencialmente complexo e aqui nós já temos um quantitativo e um único... Uma única porção. Uma única porção de macarrão instantâneo, nós já temos um quantitativo de açúcar que já ultrapassa aquilo que nós acreditamos ser saudável para o consumo de monossacarídeos. É, eu acho que vale muito a pena a dona de casa comprar esse quadradinho de açúcar que cada um deles tem 5 gramas. Você vai lá no pacote, olha, quantos gramas de carboidrato? Aqui tem 50. Então, aqui você tem 10 quadradinhos. E assim você vai ter uma noção quantitativa concreta, porque é difícil da pessoa visualizar, né? E aqui temos, então, do carboidrato e, claro, da... Proporção de óleo, né? De lipídio. E que não necessariamente nós temos que ter um pavor de lipídio. No entanto, este é um óleo que, teoricamente, não é um óleo tão saudável e, se nós formos mensurar a quantidade de óleo em um destes alimentos, não é tão grave assim. Agora, se nós somarmos isso em uma semana, considerando que a pessoa vai comer somente um por dia, e a gente sabe que essa não é uma realidade, a realidade é que, às vezes, algumas crianças chegam a comer dois destes por dia. Aqui nós estamos falando em sete no universo de uma possibilidade de consumo de um por dia. E aí nós já estamos falando em mais de 100 ml de óleo somente derivados do alimento, sem considerar um possível molho que pode ser adicionado ao alimento. Ah, sim, que depois nós vamos só pincelar quanto de sódio. E esse sódio, né? Que é assim, onde vai o sódio, a água vai atrás. A gente aprende isso na faculdade, mas tem outra coisa, né? Receita do soro caseiro. Água, açúcar e sal. Marilo, por que que põe sal no soro caseiro? É, então, é para melhorar toda a parte de reabsorção hídrica, aumentar a abertura dos canais iônicos, e isso faz com que tenha uma reidratação, e, na verdade, quando a gente pensa em colocar em um alimento glutamato monossódico, que é o que é adicionado neste condimento, acho que não daria nem para a gente chamar de tempero, mas é um condimento que é adicionado a este produto, se nós formos considerar o grande malefício, e se nós tivéssemos que elencar aqui entre o total de açúcar, o total de óleo e o total de sódio, nós poderíamos dizer que neste alimento, sim, nós temos que nos preocupar neste tempero com o total de sódio, porque em um único sachê, nós temos o equivalente a aproximadamente 65 a 70% do total de sódio que pode ser ingerido por um adulto de 1,70m, 70kg, com uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Então, estão falando em 65 a 70% que é permitido para uma dieta de 2.000kcal, que não é a realidade do grande público que consome esse tipo de alimento. Então, poderíamos dizer que o quantitativo de sódio que tem em um único tempero desse, já é suficiente para atender quase que 100% da necessidade diária do público que acaba mais consumindo esse tipo de alimento. Então, gente, precisamos rever. Isso é indiscutível. Nós trazemos, assim, assuntos nevrálgicos realmente, mas é para despertar você que está em casa, porque realmente, se você não tem isso na sua dispensa, o seu filho quando chegar da faculdade, morrendo de fome e ele abrir e não encontrar o macarrão instantâneo, o que ele vai fazer? Ele vai lá na fruteira e pega uma fruta, pega uma maçã, que, aliás, por favor, tenham frutas em casa com esse objeto, uma banana. Ou então, você já deixa na mesa de cabeceira dele uma frutinha para quando ele chegar, sabe, ai, mamãe, o carinho, deixa lá para mim. Porque, e eu me preocupo muito, Murilo, porque as pessoas não têm noção que naquele saquinho ali tem isso tudo de sódio. Então, não estão pondo sal de adição na alimentação do vovô, da vovó, do meu pai, que é hipertenso, mas estamos deixando que eles consumam esse tipo de produto. Mas, nós vamos deixar para falar no próximo bloco o que é quando as pessoas comem um pacotinho, assim, durante um mês, né? Porque tem gente, eu já não sabia que criança comia mais de um, Murilo? Sim, sim, é muito comum as mães chegarem no consultório e falarem assim, ah, ele só come isso, doutor, só come isso, é a única coisa que eu consigo dar de comida salgada. Ele come um no almoço e um no jantar. Isso, Murilo, depois no próximo bloco, será que você podia também aproveitar e falar um pouco do porquê que a criança fica viciada, que só quer aquilo? O que é colocado para criar este vício? Porque é tudo, enfim, infelizmente, uma grande indústria do mal, se bem que nós sabemos que, graças a Deus, existe também uma indústria do bem. Mas nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já e você vai ver que não é intervalo onde se vendam espaços publicitários, senão a gente não podia nem estar aqui falando isso, né? Mas já já a gente volta com essa pauta maravilhosa sobre como melhorar a sua alimentação. Retornando para o programa Mais Saúde e, Murilo, no nosso momento de espiritualidade, olha só o que o Padre Eliano encontrou na Palavra de Deus sobre um pouco de tudo isso que nós estamos falando. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. Saúde da alma, saúde do coração, saúde da nossa vida. E eu quero citar o texto do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 14. E o Eclesiástico assim fala. Veja que interessante esse texto, que ele mostra muito bem o quanto nós temos que ter uma vida reta de qualidade. Ou seja, a boca fala aquilo do qual o coração está cheio. Então, diante disso, nós temos que fazer uma pergunta. Do que o meu coração realmente está cheio? Como eu tenho nutrido o meu coração, a minha vida? Porque os fingimentos são expressão justamente de falta de autenticidade. A pessoa não é verdadeira nem mesmo com ela mesma. Não é verdadeira com os outros. E muitas vezes não é verdadeira nem mesmo com Deus. Os lábios perversos expressam essa língua destruidora, que nós também precisamos de purificação. Essas mãos malfazejas, ou seja, que praticam o mal causando danos aos outros. Ou seja, uma ação que fere, que gera mal às pessoas que estão ao seu derredor. Então, é preciso, meus irmãos e irmãs, que nós não levemos uma vida de duplicidade. Porque quando nós somos duplos nas situações, nós não colhemos frutos. Porque eu caminho numa divisão interior e também numa divisão exterior. A verdade de si mesmo, a verdade nos relacionamentos, ou seja, com as pessoas, com as coisas no dia a dia. E também, é claro, com Deus. Não sejamos duplos, sejamos verdadeiramente autênticos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Eliano. Olha, eu digo que além da Bíblia ser um livro, onde eu encontro tantas coisas dentro da bioquímica, da sabedoria, gente, é impressionante, mas é verdade. Enquanto, tem até um ditado que o povo usa, ah, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa, né? Bom, então, isso já não se aplica mais ao macarrão instantâneo. Realmente, nós padecemos por falta de conhecimento, porque não nos informam. E, aliás, muita gente não tem nem interesse que isso aconteça, né, Murilo? Então, a partir de agora, estamos, assim, está nas nossas mãos a nossa saúde, dos nossos filhos, dos nossos, a nossa, entendeu? E vocês bem viram, repetindo, né, Murilo? Olha ali. É, então, estamos falando de aproximadamente 50 gramas de açúcar, em um total de 85. Então, basicamente, ele é uma fonte de carboidratos. Estamos falando de um quantitativo de equivalente a 15 até 18 ml de óleo. O que acontece, Gisela? Existe uma explicação muito plausível para o vício nesses tipos de alimentos. Uma delas é a utilização indiscriminada do glutamato monossódico. Esse componente tem uma capacidade de aumentar a permeabilidade de um canal iônico na papila gustativa, que faz com que o nosso córtex perceba a chegada de um alimento extremamente saudável, ou gostoso, ou saboroso. Então, só por isso já é muito ruim utilizar o sachê. Mas, não é só no sachê que mora o problema. Pois é. Nós temos um componente derivado de trigo, que ele é presente tanto em trigo, quanto em lácteos. E, normalmente, as mães dizem, ah, meu filho é viciado, só toma leite, coma achocolatado e come macarrão instantâneo. E essa é a frase, só toma leite e macarrão instantâneo. Então, nesses dois alimentos, existem componentes chamados de beta-casiomorfina, que é um derivado de lácteos, e no trigo tem a beta-gliadina. Esses componentes, tanto a beta-casiomorfina 7, quanto a beta-gliadina 7, eles têm uma característica de ser atuadores, ser agonistas, de receptores opioides. E eles acabam gerando uma percepção de vício. E essa percepção de vício e de monotonia alimentar, acaba fazendo com que as pessoas não tenham mais vontade de comer outras coisas. Então, é fundamental que no fazer educação nutricional, seja, é introduzir outros alimentos para que a percepção de sabor não esteja vinculada a esta ligação desses receptores opioides. Eu acho que isso tem que ser considerado. Num universo onde nós estamos aqui, podendo chegar na casa das pessoas, e levar uma informação como essa, eu acho que é uma informação nova, mas é uma informação que precisa chegar aí na sua casa. E se você é um curioso sobre esses assuntos, pesquise sobre beta-casiomorfina, beta-gliadina, você vai encontrar muitos textos que mostram a relação de atuação em receptores opioides. Eu não resisto falar que lá no consultório, quem já foi, quem me acompanha, sabe. Eu tenho um slide, até do professor Alessio Fasano, né? Que mostra exatamente isso, porque esses dois opioides que se tornam, eles são muito semelhantes às nossas endorfinas, né? Então, aqui deve ter uma passagem, assim, que é uma porteira aberta, que vai parar no cérebro e dá prazer. E aquele dia que você trabalhou, que você está cansado, você chega em casa e fala, ah, quer saber? Hoje eu mereço. Olha a palavra, hoje eu mereço. Eu preciso de uma recompensa. Então, isso reforça canais de recompensa, né? É, e eu acho que isso também é muito interessante, né? Que a gente não canalize a recompensa para alimentos não saudáveis. Eu acho que canalizar a recompensa tem que ser para alimentos saudáveis. E aí é onde a gente tem a grande possibilidade de mudança, de um padrão alimentar para alimentos que podem causar muito mal, aumentar o estresse oxidativo. E se nós vamos aqui pautar o quanto o acumulado deste único alimento em 30 dias pode gerar em um indivíduo, e aí nós estamos falando de 30 dias. 30 dias nós estamos falando aqui em um quantitativo de óleo equivalente a aproximadamente... Quase um litro. ...500 ml. E um quantitativo equivalente de açúcar de 1,5 kg. Um pouquinho mais. Para 30 dias. Então, assim, nós estamos falando de algo que, além de ser um aporte energético muito grande, é mono, mono nutriente. Nós estamos falando de poucos nutrientes e não de variabilidade. Porque quando a gente soma, assim, parece muito. Mas se nós tivermos atividade física, tivermos um bom senso entre necessidade energética diária, a pessoa precisa exatamente disso, mas o que ela não precisa é só disso. E principalmente antes de dormir, né, Murilo? Porque a maioria chega... Eu falo porque eu tenho muito essa experiência em consultório. Ai, doutora, mas eu já fico cansada e fico com vontade de comer uma coisa salgadinha. Sabe aquele roteiro, né? E aí vai para o mais simples que está. Então, a primeira coisa que eu faço, por favor, não compre. Porque, viu, não adianta, ninguém aguenta, vai. O que você não quer que seja consumido, não se deve comprar. Eu sou dessa opinião. Agora, achei muito bacana a sua dica de ir mudando o alimento que a gente fala que é produto alimentício e vai introduzindo, né, assim, como quem não quer nada. Daqui a pouco é um terço só do pacote. Daqui a pouco é metade desse terço. Daqui a pouco não tem mais. E você está fazendo macarrão de abobrinha com cenoura. Tem até uma maquininha que você compra baratíssima e que faz o macarrãozinho. Nessa última viagem do Congresso, no free shop, eu achei elétrica. Comprei. Está lá a minha empregada. Ai, vamos testar. Ainda não testamos. Porque aí você enfia lá, é bárbaro, né? Muito legal. E é isso, gente. São as nossas dicas, né? As nossas pequenas pérolas, né? Para enriquecer a saúde de todos. Murilo, fala um pouquinho do seu curso, do seu portal. Obrigado. Porque eu acho que todo mundo... Gente, procura o Murilo no YouTube. Vocês vão ter tanta informação, tanta informação. E, gente, o ser humano padece, está lá em Oséias. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, este aqui é um poço de conhecimento, gente. Então, obrigado, Gisela. Eu queria convidar, então, para assistir um canal, um novo veículo de comunicação. Chama IGTV, dentro do Instagram. Acabei de criar o canal e todas as semanas colocarei lá um vídeo. Um vídeo sobre comida de verdade. Essa é a ideia. É Murilo Pereira, underline oficial. Bom, queridos e queridas, este foi o programa Mais Saúde. E nos aguardem, porque nós iremos, assim, sempre ter um seu do alimento aqui, que nós vamos recomendar que você não coloque no seu carrinho de supermercado e, portanto, não leve para a sua dispensa. Murilo, obrigada. Um beijo enorme e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.